Primeiro constrangimento, né? E a mulher, olha, você vai aqui, você põe essa calcinha descartável, que a bicha mostra ratudo. A caçola folgada, eu tenho 1,5m, e a caçola, pera pra uma mulher de 1,70m. E você deita aqui nessa maca que vou pegar as coisas e já eu volto. Desgraça, eu tenho que mostrar meu tabaco a essa mulher. Como? Me enfrentar é o jeito, né? Rapaz, quando a mulher vem, que ela cola aqui a cera, ó. Que ela dá o primeiro. Vem reçando o grito. Vai, vá, 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 vá. Aí ela diz, agora tem que fazer aqui no meinho. Lá mais pra baixo. Você não tem noção da dor, não.